Eu e o Andy, a gente tem uma amizade aí já de anos, tipo, e a nossa luta não abalou em nada a nossa amizade. A gente, eu acho que, se conectou mais nesse camp pra gente chegar bem preparado lá pra luta, né? Eu acho que a gente se ajudou bastante, ele foi o meu principal treino aí nesse camp. Então, pô, é ótimo ter o Andy, ele é um moleque muito gente boa e de altíssimo nível, muito técnico. Então, ele me ajuda muito a evoluir e eu acho que eu ajudo ele a evoluir também. Pra mim, sinceramente, não mudou nada o fato da gente ter lutado assim. E claro, na hora da luta ali, ficou um clima... era novo pra mim, eu nunca tinha lutado com nenhum parceiro de equipe, nem nas faixas coloridas. Então, tipo, a primeira vez que eu tava lutando com um parceiro de equipe no campeonato, já fui na final do Mundial de Faixa Preta. Então, tipo, foi bem... foi uma experiência diferente pra mim, mas que ao mesmo tempo trouxe muito amadurecimento profissional, né? Porque pode acontecer futuramente de novo. Mas não, gente, muitas pessoas achou que, ah, se iam fechar, se foi luta fake, não, a gente lutou de verdade mesmo. E mostrou muito profissionalismo, fora também, nossa amizade continua a mesma. Pô, ele é um cara que, eu de faixa roxa, ele já era faixa preto, eu aprendia muito com ele, sabe? E muito do meu estilo de passar, assim, e até um pouco de fazer guarda, assim, eu aprendi bastante com ele, porque a gente tem uma amizade próxima. É bom pra caramba poder ter essa relação com ele que não mudou nada, apesar da gente ter lutado. Porque, por exemplo, agora a gente vai lutar o Big Star, a gente tá um ajudando o outro, um se puxando, sabe? Treinando duro, assim. É isso. E que fique de exemplo aí pra nova geração aí, ou pro pessoal que... Geralmente, a academia pequena não tem esse problema, mas a academia grande sempre vai ter esse problema. Que fique de exemplo aí pra galera. Tchau, tchau.